Bem-vindos ao Doxa e Episteme, hoje temos mais um episódio do Bloco, Filosofando em Casa, com o tema Heidegger vs ChatGPT. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o ChatGPT, uma inteligência artificial que está causando um grande impacto na internet. Com ele é possível conversar e obter respostas como se estivesse falando com outro ser humano. Apesar de ter algumas limitações, a experiência com a plataforma é muito natural e fluida, o que pode até ameaçar o domínio do Google no mercado de buscas na internet. Com o rápido avanço da tecnologia, era apenas uma questão de tempo, até que alguém tivesse a ideia de treinar um chatbot para se comportar como uma pessoa que já morreu, como um amigo ou um parente. Esse é o conceito do programa Live Forever, em desenvolvimento pela Sony One Space. O CEO da empresa, Arthur Cichou, é um grande entusiasta dessa ideia e quer usar a inteligência artificial da OpenAI para permitir que as pessoas conversem com seus entes queridos falecidos em um ambiente virtual. A premissa do Live Forever lembra muito o episódio Volto Logo, da série Black Mirror, onde uma mulher em luto usa uma tecnologia de inteligência artificial para criar um chatbot que simula o comportamento do seu namorado falecido. A tecnologia evolui e a mulher acaba conversando por voz e até mesmo criando uma cópia física impressa em 3D do seu amado, o que leva a história para um desfecho sinistro. Essa ideia de criar chatbots de pessoas mortas não é nova e já existe há algum tempo. Há iniciativas como a Réplica, que promete replicar o usuário ao aprender sobre sua vida enquanto os dois conversam. E depois, oferecer esse clone virtual para amigos e parentes quando a pessoa morrer. O Harry After Eye, o You e o One Virtual são outras iniciativas com propósitos semelhantes. Até mesmo a Microsoft é uma das investidoras da OpenAI, patente ou um chatbot que permitiria as pessoas conversar com os mortos usando réplicas virtuais. Apesar de parecer uma ideia interessante, a criação de chatbots de pessoas mortas levanta questões éticas e psicológicas. Será que essa é realmente a melhor maneira de lidar com a perda? Além disso, existe uma dúvida sobre o que seria mais assustador. Um chatbot que não consegue replicar adequadamente o seu ente querido falecido gerando frustrações ou um que o faz com perfeição. Essa é uma questão que nos faz pensar sobre o futuro da tecnologia e o quanto ela pode afetar nossas vidas. Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, escreveu um ensaio influente intitulado A questão da técnica, no qual ele argumentou que a tecnologia moderna representava uma ameaça existencial para a humanidade. Heidegger acreditava que a tecnologia representava uma forma de domínio sobre a natureza e que isso resultava em uma perda de conexão com a verdadeira essência do ser humano. Se Heidegger estivesse vivo hoje e tivesse conhecimento da inteligência artificial, é provável que ele tivesse ainda mais preocupações com relação à tecnologia. A IA representa uma forma ainda mais avançada de tecnologia, que pode ter implicações profundas e perigosas para a humanidade. Uma das principais preocupações de Heidegger era que a tecnologia estava transformando a natureza em um objeto a ser controlado e manipulado. Com a IA, essa transformação é ainda mais evidente, pois a inteligência artificial permite o controle não apenas da natureza, mas também da própria mente humana. Isso pode levar a uma perda ainda maior da conexão entre os seres humanos e a verdadeira essência de suas existências. Outra preocupação de Heidegger com relação à tecnologia é que ela estava tornando a humanidade cada vez mais homogênea, levando à perda de individualidade e autenticidade. Com a IA, essa homogeneização pode se tornar ainda mais intensa, pois a tecnologia pode ser programada para tomar decisões com base em padrões e algoritmos, reduzindo a capacidade de indivíduos de tomar decisões autônomas e se expressarem de forma autêntica. Por fim, Heidegger argumentou que a tecnologia era uma forma de enquadramento, ou seja, ela nos impõe limites e molda nossa forma de ver o mundo. Com a IA, essa forma de enquadramento pode ser ainda mais poderosa, uma vez que a tecnologia pode ser programada para moldar nossa percepção e compreensão do mundo em uma escala muito maior. É importante notar que Heidegger não forneceu especificamente dicas para se proteger dos riscos da inteligência artificial, pois a IA não era uma realidade tecnológica na época em que ele escreveu a sua grande obra. No entanto, é possível tirar algumas ideias do seu pensamento, para ajudar a refletir sobre o impacto da IA e como lidar com ela. A seguir, apresento cinco sugestões. 1. Não se deixe dominar pela técnica. Heidegger enfatiza que a técnica, como um modo de pensar e agir no mundo, tende a dominar o ser humano. Para evitar que a IA nos domine, é preciso manter um senso crítico e reflexivo sobre suas implicações e limites. 2. Reflita sobre o significado da tecnologia. Para Heidegger, a técnica não é apenas um meio para atingir um fim, mas uma forma de revelar o mundo. Refletir sobre o significado da IA é importante para compreender suas implicações e evitar que ela se torne uma força cega e destrutiva. 3. Defenda o valor da experiência humana. Para Heidegger, a tecnologia pode obscurecer a importância da experiência humana, tornando-a supérflua e irrelevante. É preciso valorizar a experiência humana em um mundo cada vez mais tecnológico, buscando formas de preservá-la e aprimorá-la. 4. Busque um equilíbrio entre técnica e natureza. Heidegger argumentou que a tecnologia pode levar a uma visão unidimensional do mundo, em que a natureza é vista apenas como um recurso a ser explorado. É importante buscar um equilíbrio entre a técnica e a natureza, valorizando e respeitando os recursos naturais e o meio ambiente. 5. Fomente o diálogo e a colaboração. Heidegger enfatiza que a técnica pode levar ao isolamento e a alienação, dificultando a comunicação e a colaboração entre os seres humanos. É importante fomentar o diálogo e a colaboração em um mundo cada vez mais tecnológico, buscando formas de se conectar com os outros e trabalhar juntos para enfrentar os desafios da IEA. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho